Assina 1 com o GG gigante, uma mulher menos que a linha é bola a todos os dois Tipo um turin, assina 1 com o GG gigante, uma mulher menos que a linha é bola a todos os dois A velocidade 5 ensinei para vocês, agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Aí, 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 na minha cidade sim Mais uma vez Mais uma vez Cinturinha fina, o corpão GG gigante Com a mulher melancia que rebola a todo instante A velocidade 5 do que nem para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tchau, tchau.